Professor, será que você pode me ajudar? Primeiro dia, então a pessoa vai fazer três de dez nesse aparelho, naquele, naquele ali, mais três de dez nesse aqui, nesse aqui, naquele lá e para finalizar, 30 minutos de esteira, boa sorte. Por isso que eu não gosto de academia. Amiga, você precisa conhecer a Queima Diária. Lá tem mais de 90 programas com novos lançamentos todos os meses. Treinadores que são referência no Brasil com aulas super divertidas e dinâmicas e ainda tem 30 dias para experimentar. A Queima Diária é a maior plataforma fitness da América Latina para você fazer exercícios em casa. Clique aqui e assine agora.